Cora Coralina criou até o dia do vizinho. São pessoas consideradas muito importantes e olha só, em tempo de assaltos, os vizinhos podem ajudar até nisso. Confira nesta reportagem de Douglas Branquinho e André Almeida. Quem vai viajar nas férias e não toma os devidos cuidados com a casa pode ter uma surpresa quando chegar. Antes de investir em segurança, Dona Terezinha já teve a residência furtada três vezes. Nós colocamos uma rede elétrica, porque até então não tínhamos. Desde então a gente tem uma segurança, mas ninguém sai à noite, raramente. Além de investir em segurança, conhecer bem e ter o apoio da vizinhança ajuda bastante. É importante você avisar ao vizinho que você está viajando, porque é uma pessoa que está olhando para você. E a amizade entre vizinho é importante, porque quando ele viaja você olha dele. E quando é vice-versa. A Polícia Militar desenvolveu uma cartilha de policiamento comunitário e dá algumas dicas para quem for deixar a casa vazia. Pedir para que o vizinho fique de olho na sua residência e, notando pessoas em atitude suspeita nas proximidades, ligar para a Polícia Militar. Além de todas essas condutas de prevenção, a polícia diz que é importante ter sempre bem visível na casa o telefone da viatura que ronda a sua região. Para conseguir o número, basta acessar o site www.pm.go.gov.br. Bom, a gente tem contato com eles aqui e eles têm dado todo apoio para a gente. Alguns deslizes podem atrair a atenção de bandidos. As pessoas esquecem a chave do lado de fora, esquecem as portas ou janelas abertas. Uma janela aberta para a pessoa que se ausentou, o agressor entra mesmo. Obrigado.